Como você ficou sabendo dessa capacitação e o que levou você a participar dessa capacitação? Bem, o curso a gente ficou sabendo através dos consultores do Senai e a gente participou pelo ganho de informações que a gente teria sobre o curso. As informações hoje de tecnologia, todas elas são bem-vindas e a gente achou as informações que tinha no curso bem atuais hoje com o que a gente está trabalhando, com informação, tecnologia e informática. Dentro dessa capacitação, você já implantou algum aprendizado que você obteve na sua empresa? A gente ainda está em fase de implantação em algumas coisas aí. A gente tem algumas coisas já implantadas em outros sistemas, mas a gente está em fase de implantação até de um sistema de informação também aqui na empresa. A gente sabe que hoje o conhecimento está sendo aplicado à distância e essa foi a modalidade da capacitação do Senai. Como foi para você participar de uma capacitação feita essa? Eu acho totalmente normal. Hoje você tem o mesmo grau de informação e de aprendizado. A distância hoje depende muito da questão do aluno querer aprender. Quantas suas expectativas foram atingidas? A dificuldade pelo período do curso foi só de tempo. Eu estava com pouco tempo e tinha que ser uma coisa rápida. Só o meu tempo que teve essa dificuldade, mas nada a ver com o curso. Em relação a outros cursos que o Senai disponibiliza, ela tem uma gama de cursos para os industriais aqui do Polo de Confecções. Você já participou? Gostaria de participar mais alguns e quais? A gente hoje está mais preocupado com a questão de produtividade da empresa. Hoje é o que mais nos atinge aqui. Produtividade. Se tivesse algum curso direcionado a essa atividade, a gente gostaria de participar. Como você ficou sabendo dessa capacitação do Senai e o que levou você a participar? Nós estamos sempre em contato com o Senai. O Senai Santa Cruz, ele nos deixa muito à vontade. Principalmente porque nossa confecção hoje, ela é implantada, a implantação dela veio do Senai. Nós tivemos a capacitação já diante dele. Então foi através dele, através da nossa hoje designer, que é a Isabelle, que ela nos informou sobre este curso. Quais foram os pontos positivos que você pode tirar, tanto para você como pessoa, como também para a empresa? Para mim, pessoalmente, Beto, foi bom. Foi maravilhoso porque vendas, principalmente hoje, se nós não tivermos a internet hoje, está ficando para trás. Implantamos aqui a nossa empresa já faz muito tempo, um sistema online. E isso veio só nos ajudar um pouco mais. Dentro da capacitação, algum resultado que você obteve, já pôde implantar na empresa? Nós já implantamos, sim. Nós já estamos com uma empresa, uma célula da nossa empresa fora do estado, que nós estamos fazendo através desse sistema já. Em relação aos cursos à distância, isso é uma nova modalidade do conhecimento e o Senai está trazendo para a área de cursos técnicos, né? Como foi para você participar de um curso à distância? Foi complicado porque o meu tempo é muito pequeno. Então, nós quatro que fizemos parte deste curso à distância, nos sentamos depois do horário de trabalho e fizemos com calma. Sabe que tem uma pessoa que é mais expert nesse ramo da internet e o sistema foi bom para a gente, não teve queda, foi rápido, foi bom. Todas as suas expectativas e dos participantes foram atingidas? Oh, com certeza. Foi muito bom, muito bom mesmo. E em relação às dificuldades, né? Você disse que a falta de tempo na plataforma para colocar os trabalhos, teve alguma dificuldade? Não, até que não. O que nós estamos tendo assim um pouquinho mais de uma influência meio negativa é sistema da internet que aqui a cidade em si está deixando a desejar. Para finalizar, eu gostaria de saber se você deseja participar de mais algum curso do Senai ou se já participou? Oh, com certeza. O Senai cada vez mais faz com que a gente cresça, cresça, cresça mais ainda. A Cangapé cada vez mais está fluindo, está fluindo.